Oi, gente! Eu sou a professora Mariana e esse é o Sustentabilidade em Conexão. Estamos começando o nosso segundo programa. Perdeu o primeiro? Sem problema. Aqui na tela está um QR Code que vai encaminhar você para a nossa playlist no YouTube. Olá, eu sou a professora Suede e já vou começar a minha participação perguntando quem gosta de séries? Eu! Eu, Suede, também gosto. Bom, gente, desculpa, deixa eu me apresentar, né? A Mari já se apresentou. Eu sou o professor Beto e Suede, sobre série... Que tipo de série que você estava falando mesmo? Está em alguma plataforma de streaming? Está no YouTube, que a Mariana falou. Vou explicar. É que hoje vamos começar séries temáticas para desenvolver os assuntos que vamos mostrar aqui no Sustentabilidade em Conexão. Nesse e nos próximos dois programas, a gente vai conversar sobre os pilares da sustentabilidade. Ah, sim! Nossa! É verdade, Suede! Confesso que estava pensando em filmes, como você pode ver, né? Mas, analisando bem o que a gente vai trazer para vocês, está tão incrível que eu sei que vocês vão viajar pelo conhecimento. Querem ver? Ah, o meio ambiente... É, eu sei que você já escutou muito esse termo, correto? Geralmente as pessoas associam com florestas e lugares como esse. Mas não é bem isso. O termo meio ambiente apareceu pela primeira vez com um naturalista e zoógrafo francês, estudioso que aparece aí na sua tela, em 1835. Nessa época, ele escreveu um livro chamado Estudos Progressivos de um Naturalista. Nele, a palavra meio era vista como espaço ou lugar. E ambiente, o que rodeia todos os lados. Então, será que esse lugar também é o meio ambiente? Claro, Mari. Está nos rodeando por todos os lados, né? E eu amei esse nosso cenário. Eu também, Beto. Nossa, eu adorei esse cenário. Achei maravilhoso. Mas, né, voltando aqui para o nosso assunto, desenvolvendo mais essa linha de raciocínio sobre meio ambiente, que está em todos os lados, eu vou trazer outro tema aqui, sustentável. A gente falou dele no programa passado. Você lembra, Beto? Claro. Vocês lembram? Segundo alguns especialistas, para ser sustentável, é importante que três pilares sejam seguidos. O social, o econômico e ambiental. Vamos saber mais sobre isso? A professora T.T. Ribeiro foi a campo através de uma boa história, como dizem os jornalistas, e conversou com doutora em ciências ambientais sobre sustentabilidade. Planeta Terra, nossa casa, único lugar que a gente tem para morar. Não tem como mais a gente ficar pensando em jogar fora, porque a gente joga dentro. E é esse planeta que a gente tem que cuidar. Esse é o Sustentabilidade em Conexão. E a partir de hoje, a gente vai te dar dicas para ajudar a melhorar cada vez mais a nossa casa, que é linda. Vamos cuidar. E aí Legenda Adriana Zanotto Esse é o Parque Bernardo Ellis, que homenageia o primeiro escritor goiano a se tornar membro da Academia Brasileira de Letras. Você sabia? Situado na região sudoeste de Goiânia, entre o Celina Parque e o Novo Horizonte, aqui tem uma área de 76 mil metros quadrados de muito verde. Tem uma ponte de madeira sobre o córrego Macambira, pista de caminhada, bicicletário, academia ao ar livre, estações de ginástica, parques de madeira para criançada e caminhos de passagem por dentro da área. Ah, tem até uma horta que distribui uma vez na semana folhagens e hortaliças para pessoas cadastradas aqui da região. O Sustentabilidade em Conexão veio aqui para conversar com alguém que é especialista no assunto e vai contar um pouco da história deste termo que conhecemos e ouvimos muito hoje em dia. Mas eu vou conversar com vocês, não só eu, mas o Gabriel também, Gabriel Tenaglia, que é biólogo, analista em obras e urbanismo também, sabe muita coisa sobre essa questão do meio ambiente. Gabriel, obrigada, viu? Esse é o primeiro programa do Conexão. Oi, é um prazer estar participando. A ideia é poder contribuir, difundir a informação para que a gente possa ter uma educação de qualidade, uma educação voltada para a transformação da nossa sociedade. Então a gente já começa assim, o que é sustentabilidade? Muito se fala dessa palavra hoje, está na moda, mas será que o pessoal sabe o que vem a ser a sustentabilidade? Então, Tete, é importante a gente voltar lá no século XVIII, na Revolução Industrial, por quê? Foi nesse momento que começou-se a utilizar os recursos naturais de forma exacerbada. E a partir desse momento começou a formar cidades. Passando por esse ato, a gente chega na década de 70, 80, onde ocorreu uma mudança da sociedade. A sociedade passou a querer ser ao invés de só ter. Neste contexto, o Clube de Roma e vários pesquisadores pelo mundo começaram a discutir as consequências ambientais pelo processo de uso e ocupação dos nossos recursos e das nossas áreas verdes. Surge aí o Clube de Roma, que estabeleceram cenários futuros, que o uso e a degradação do ambiente iriam trazer cenários negativos para o mundo. A partir desse momento surge o termo ecodesenvolvimento, que ele surgiu em Estocolmo em 1974, e ele trouxe a perspectiva, e foi muito difundido pelo professor Ignacy Sachs, ele trouxe a perspectiva econômica, mas a perspectiva ambiental, porque se tinha uma ideia que as duas coisas não poderiam se convergir. Depois do termo ecodesenvolvimento, a gente tem o termo desenvolvimento sustentável, que é onde eu utilize os recursos naturais de forma consciente para deixar para a sociedade ou para as gerações futuras. Neste contexto, atualmente, a gente mudou o termo para sustentabilidade, porque a sustentabilidade envolve tanto a questão ambiental, econômica, cultural também. Então é importante que a gente compreenda. E a sustentabilidade vem trazer práticas sustentáveis, que são ações que você pode fazer na sua casa, na escola, para que a gente possa minimizar os impactos ambientais. É importante que a gente compreenda que não existe nenhuma atividade humana que não gera impacto ambiental. Todas as atividades geram impactos ambientais. Entretanto, a gente pode minimizar, através de práticas sustentáveis e estudos ambientais, que irão minimizar esse impacto. Então o termo sustentabilidade hoje é o uso da natureza de forma consciente, que eu promova uma economia forte, mas que eu traga equidade social e sustentabilidade ambiental. Aí dentro dessa ideia, você até falou de dois pilares, né? A gente tem os três, que eu dei uma pesquisada aqui, que é o social, o ambiental e o econômico. Como é que funciona isso? Se a gente parar para pensar um pouquinho fora da caixa, dá para conversar entre os três pilares, né? E a ideia da sustentabilidade é justamente essa. Hoje você tem dentro da saúde um tópico chamado saúde ambiental. E a pandemia nos mostrou muito claramente disso, que é a parte social. Não se tem um ambiente saudável se eu não tiver uma natureza saudável. Então a parte social é porque a gente compreende dentro da sustentabilidade que se uma pessoa não tem um saneamento básico, se uma pessoa não tem uma alimentação de qualidade, ela não vai ter uma saúde. E ela não tendo uma saúde, isso envolve todo o contexto que a gente chama hoje de saúde ambiental. E é importante que a gente compreenda que ninguém aqui é contra o desenvolvimento econômico. As melhorias tecnológicas estão aí para nos mostrar isso. O que a gente tenta convergir e trazer é que dentro dos pilares e de equidade, a questão econômica está no mesmo patamar da questão social e ambiental. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio para que a gente possa justamente ter lá no termo que a gente voltou de desenvolvimento sustentável, deixar para as gerações futuras uma possibilidade e uma qualidade de vida melhor, que é o que todos nós queremos. Gabriel, na sua visão, quais os maiores desafios realmente para a gente ter uma sociedade que prima por essa sustentabilidade que você está falando, que nós estamos falando aqui? É importante esse papel que a gente está fazendo. A educação. A educação transforma. É importante que a sociedade compreenda que ela faz parte do processo. Ela não está à parte. Então você pode ir na sua casa fazer a segregação dos resíduos oleosos e da destinação adequada, fazer a segregação dos resíduos plásticos, materiais que possam ser reciclados. Então a gente precisa compreender que a gente faz parte do processo. Existe uma compreensão equivocada que isso é responsabilidade do poder público. Também, mas é uma responsabilidade nossa. Então o desafio de você fazer a segregação, de compreender as questões ambientais é por programas como esse, de levar a informação para que a gente possa transformar através da educação uma sociedade mais consciente e que tenha ciência do seu papel dentro da segregação dos resíduos, do controle da poluição e da melhor qualidade de vida para a nossa sociedade. Especificamente para a escola, o professor, professora, diretor, diretor, a comunidade escolar que nos acompanha nesse momento pelo programa Conexão Escola. De que jeito essas escolas podem ser mais sustentáveis? A gente sabe que as escolas, como você bem disse, qualquer ser humano, ele causa um impacto, as escolas então nem se fala. Como é que você acha que pode ser feito esse trabalho dentro das instituições educacionais? A gente tem vários programas que já têm sucesso. O programa de horta, horta orgânica, é um programa que é importante para que os alunos possam compreender essa relação com o solo, com o ambiente. A segregação dos resíduos é um programa que dá muito para ser feito dentro das escolas, onde você vai identificar quais são os resíduos gerados pela escola e explicar para o aluno aquela destinação adequada. Outro processo que a gente pode utilizar é a captação da água, do ar-condicionado e fazer essa reutilização para jardinagem, para higienização. Então hoje as escolas estão tendo o ar-condicionado, acho que a gente pode, num primeiro momento pensando aqui, trabalhar essas três vertentes. Isso traz uma relação de pertencimento do aluno com a escola e isso muda a perspectiva para que ele possa replicar isso na sua sociedade, na sua comunidade, na sua casa e assim a gente tem uma informação de melhor qualidade. Gabriel, hoje a gente vai voltar a conversar, porque tem muito assunto para a gente falar. Esse é só o primeiro programa, então você me aguarde, porque a gente vai aparecer muito por aqui. Bom, para dar o recado, no primeiro programa Sustentabilidade em Conexão, a gente está te chamando a pensar, o que você pode fazer aí na sua casa? A partir de agora, por exemplo, até no seu trabalho, beleza? A gente volta com mais informações sobre essa nos próximos programas, continue com a gente, temos mais alguns recados para passar. Obrigada, Gabriel, mais uma vez. Tchau, tchau. Obrigado. Um beijo, TT. Até o próximo programa. Nossa, gente, quanta riqueza nesse papo. Eu amo esse lugar. Aliás, essa é uma característica de Goiânia que nós precisamos cuidar. Temos 42 parques na nossa capital. Mas falando de forma específica do Parque Bernardo Elis, ele faz parte do projeto Parque Linear Macambira-Anicuns, que ainda está em construção. E quando ele estiver pronto, terá 24 quilômetros de extensão, começando no setor Faisalville e ainda até Aurias Magalhães, passando pelo córrego Macambira e o Ribeirão-Anicuns. Realmente, Mari, Goiânia é abençoada com tantos parques, né? Eu achei muito interessante também a ideia que o professor Gabriel Tenaglia deu, a de aproveitar a água que fica pingando do ar-condicionado, né, Suede? Beto, eu fiz uma pesquisa e descobri que algumas escolas já usam essa técnica. E a gente vai mostrar cada uma delas nos próximos programas. Gostaram, pessoal? Eu adorei, né, meninas? Tem muitas coisas pra gente mostrar aqui, no quadro Sustentabilidade em Conexão. Então, te esperamos na próxima semana. No próximo programa, vamos falar do pilar econômico da sustentabilidade. Será que tem jeito de produzir, ganhar dinheiro e amenizar os impactos ambientais? Fica essa pergunta para você pesquisar. Para mais vídeos que podem ajudar você, professora e professor, na sala de aula, acesse o site que está aqui na tela. Assim que você entrar em nossa página, clique em Mediateca, que fica no canto direito superior da tela. Até semana que vem! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!